Então vamos lá, vamos entender aqui como é que vai funcionar essa instalação Percebam o que aconteceu, como ele instala global para a versão CC Para que seja qualquer versão, a partir da versão CC funciona em 2014, 2015, 2017, 2018 Então vai funcionar perfeitamente Ele cria uma nova pasta e aqui dentro de Support Files, Plugins Ele coloca o plugin que você instalou, no caso o TrapCode E aqui tem todos os plugins do TrapCode que nós colocamos Cada um daqueles que nós marcamos Se você vem aqui na pasta direto do 2018 Vamos verificar o que eu tenho aqui dentro de Support Files, Plugins Ele não criou nenhuma pasta aqui dentro dele Por que? Ele coloca primeiro essa pasta dentro de Common Na verdade é nessa pasta aqui que vocês vão colocar os plugins Para que os programas que você tenha instalado puxem Não precisa colocar direto na pasta Aqui dentro de Common, Plugins, 7.0, MediaCore, TrapCode, é o único que nós temos Ele só puxou 3, isso pode acontecer Tanto que se eu abro o After Effects aqui Eu vou explicar isso porque isso é importante Depois quando vocês forem instalar outros plugins externos aí Pode acontecer isso aqui Então quando eu abrir o After Effects O que ele vai me dar Para o Premiere também seria somente esse Seriam só essas três opções Então vai funcionar o Stroke, Shine e o Staglow Mas eu não instalei só esse Eu quero usar, por exemplo Eu falei para vocês que nós vamos utilizar o de Partículas E eu não tenho disponível aqui ainda o de Partículas para utilizar Porque por algum motivo E isso é comum acontecer com os plugins Ele não jogou dentro da pasta Common todos eles Então eu tenho que pegar eles aqui dentro de After Effects E jogar eles dentro da pasta Common Eu vou mostrar aqui já já Deixa eu só abrir para a gente poder confirmar isso aí Até então essa instalação e essa aparição do Trapcode aqui Tem que acontecer, tá joia? Porque eu tenho três plugins já instalados ali Os demais eu vou colocar agora de forma manual Deixa ele carregar Vou abrir aqui o projeto Ok Vou selecionar uma camada qualquer Vamos aqui em efeitos Perfeito, olha lá Trapcode Qualquer um desses eu consigo Vou colocar um 3D Stroke Inseriu para mim ele aqui Eu poderia então configurar E personalizar esse efeito Vou fechar ele Que eu não quero mexer por enquanto E vou aqui dentro da minha pasta do After Effects CC Support files Plugins Trapcode E vou copiar todos esses outros Pronto Ctrl C Copiando todos E vou colocar aqui dentro de Common Plugins 7.0 MediaCode Trapcode Ctrl V Continuar Vou mandar fazer isso para todos Beleza E agora quando eu abrir o meu After Effects Novamente O que eu tenho que ter Todos esses plugins funcionando Vou esperar ele abrir aqui E já retorno Perfeito Projeto aqui aberto Então vamos fazer o seguinte Vamos lá novamente aqui Em efeito Não vou aplicar nenhum não Só para ver Trapcode Perfeito Todos eles funcionaram Então beleza Plugin instalado Vamos aqui em camada Novo Sólido Vou chamar essa camada Vou deixar até a cor dela branca aqui Vou chamar ela de partículas Partículas Ok Beleza Vou tirar o olhinho A visualização dessa camada Que eu tenho embaixo Que é a minha A minha logo Tá joia Então aqui nós temos três Partículas Temos aqui Que tem a máscara Que é a minha pré-composição Então eu vou deixar Somente visível a pré-composição E a partículas que eu fiz Nessa partícula Seleciona ela Vem aqui em efeitos Trapcode E usa o efeito partícula Beleza Vamos fazer algumas configurações Nesse efeito partícula Aqui nós podemos então Abrir as opções desse efeito Nós temos aqui Registro Emissor Temos várias opções Vem aqui dentro de emissor Que é esse emitter E vamos selecionar aqui O tipo de emissor Como ele tá Tá ponto Vamos selecionar aqui Layer Vamos trabalhar com camadas Beleza Quando eu seleciono essa opção Eu posso definir Uma camada 3D É aqui em layer emitter Pra poder Passar esse emissor Quem é a minha camada 3D? Quem tem que ser o emissor? Tem que ser a camada Que eu coloquei O efeito de máscara Que é a minha pré-composição Só que pra ativar o 3D Dessa camada Eu tenho que clicar aqui Na posição desse cubo Tá joia? Nós não chegamos ainda A utilizar isso Então eu vou marcar A posição desse cubo Ele coloca até aqui Um guismo Pra gente poder trabalhar A orientação Vertical Y E horizontal X Depois eu vou falar Um pouco mais Sobre essa questão Dessas camadas 3D Vou voltar pra camada De partículas Onde eu volto A visualizar o efeito E aqui embaixo Nós vamos ter aqui As configurações De layer emitter Nós podemos modificar E adaptar Trabalhar aqui Algumas configurações Pra ele Então aqui dentro Nós vamos utilizar Aqui a minha camada Em layer Que vai ser a camada Da composição Então eu vou selecionar Aqui a composição Pra ele E aqui dentro Nós vamos ter também Algumas outras configurações Pra poder aplicar Esse layer sampling Vamos colocar aqui Partícula por tempo Que é Particle By Time E na próxima aula Eu continuo configurando Pra gente poder então Ter esse plugin aqui Funcionando aí E rodado